Bom dia, muito bem. Começando mais um TV Esportes, na abertura do programa de hoje, a gente vai ver como estão as coisas na série A2, a popular segundona do futebol gaúcho que tem vários jogos nesta quarta-feira. O campeonato chega à nona rodada com um novo líder do Grupo B. No topo da tabela agora está o Inter de Santa Maria. No último domingo, a equipe Alvi Rubra goleou o Monçom por 3 a 0 no estádio Presidente Vargas e com a vitória saltou para o primeiro lugar. Até então invicto na competição, o trovão da Zona Sul de Porto Alegre caiu para a terceira colocação atrás do Pelotas. O Lobo passou para a segunda posição depois de superar em casa o São Gabriel por 4 a 1. Inter de Santa Maria, Pelotas e Monçom, todos com 14 pontos, estão separados na classificação pelos critérios de desempate. Mas o time da capital tem uma partida em atraso contra o Aymoré, marcada para o estádio Cristo Rei na próxima semana. Nesta quarta-feira, o Inter de Santa Maria vai defender a recém-conquistada liderança na casa do São Gabriel. O Pelotas também atua longe da sua torcida. Os dois confrontos começam às 3 horas da tarde. Já o Monçom só entra em campo amanhã. Pega o Aymoré como mandante no Sesc Protasio Alves, às 7 horas da noite. Mas hoje também vamos ter quatro partidas válidas pelo Grupo A. Destaque para o líder Glória, que vai encarar o Gaúcho nos Altos da Glória. A equipe de Vacaria teve uma folga forçada na última rodada, pois o duelo com o Esportivo no estádio Montanha dos Vinhedos foi adiado por causa do mau tempo. Mesmo assim, o Leão da Serra não perdeu a primeira posição com 17 pontos. Seu principal perseguidor é o Passo Fundo, que tem dois pontos a menos. O Tricolor também joga hoje contra o Veranópolis, no Vermelhão da Serra. Os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final. Já os dois últimos são rebaixados para a terceira divisão. Os dois melhores times do campeonato sobem para a elite do futebol gaúcho em 2025. Viciadas em vitórias. As coreias do Internacional bateram o Botafogo, ficam mais longe dos E4 e já sonham com um lugar na próxima fase do Brasileirão Feminino de Futebol. Agora que voltaram a sentir o gostinho das vitórias, elas não querem outra coisa. A última vítima das coloradas foi o Botafogo, goleado por 3 a 0 no estádio Ronaldo Nazário, na partida que fechou a 13ª do campeonato. Foi o terceiro triunfo consecutivo das Alvi Rubras, que nas sete partidas anteriores tinham três derrotas e quatro empates. Agora que a má fase foi finalmente superada, o time treinado por Jorge Barcelos respira com outro fôlego acima do Z4 e até já sonha com a classificação para a próxima fase. No duelo disputado no estádio Ronaldo Nazário, as meninas do Inter abriram o placar bem cedo, logo aos cinco minutos, num lance confuso na pequena área botafoguense. No bate-rebate, Tamara teve a última palavra, disparando para o fundo das redes. O 2 a 0 Colorado veio no comecinho do segundo tempo. Após boa jogada de Priscila pelo lado direito, Letícia Monteiro recebeu na área e mesmo caída, conseguiu superar a goleira Michele. Por falar em goleira, a do Inter, Tainá, teve excelentes intervenções ao longo da partida. Uma delas aconteceu no lance anterior ao terceiro gol colorado. Pouco depois, Priscila também deixou a sua marca. A número 9, Alvi Rubra, uma das melhores jogadoras em campo, foi recompensada com um bonito gol no último lance do confronto. Apesar do triunfo no Rio de Janeiro, na tabela o Inter não saiu do 12º lugar, mas agora com 13 pontos. A primeira equipe na linha vermelha do rebaixamento é o Botafogo, com 10 pontos e 3 jogos a mais. O menor número de jogos em relação aos adversários é justamente um dos trunfos das coloradas para chegar ao mata-mata da próxima fase. Avançam para a etapa eliminatória as oito primeiras colocadas. E elas ainda têm uma vantagem adicional. Quatro dos cinco confrontos que restam serão disputados em casa. O primeiro deles é neste domingo contra o São Paulo. O duelo em atraso da oitava rodada começa às 11 horas da manhã no Sesc Protássio Alves. O Grêmio Náutico União realiza no próximo sábado, em Porto Alegre, uma seletiva para a equipe paralímpica de natação. Não é necessário realizar a inscrição prévia, basta comparecer ao local. A atleta do clube, a campeã paralímpica e mundial, Carol Santiago, faz o convite para os jovens nadadores do estado. Olá pessoal, eu sou Carol Santiago, sou atleta da natação paralímpica do Grêmio Náutico União. Acabo de me classificar para os meus segundos jogos, os Jogos Paralímpicos de Paris, esse ano. E eu estou aqui hoje para te fazer um convite. O Grêmio Náutico União abriu seleção para a sua equipe paralímpica de natação. Então, se você tem acima de 12 anos e quer fazer parte da nossa equipe, a seleção ela vai acontecer no dia 22 de junho, que é o próximo sábado, das 10h30 ao meio-dia na sede Muiu de Vento, na piscina semiolímpica externa. Então, se você quer fazer parte da nossa equipe, quer nadar com a gente, não perca essa oportunidade. Por falar em Carol Santiago, a atleta foi destaque nas redes sociais da Federação Internacional de Natação Paralímpica. Eu sou Carol Santiago, sou da Natação Paralímpica Brasileira. Estou da classe S12. Eu comecei a nadar muito cedo, eu tinha uns 4 anos. Eu nasci com síndrome de morning glory nos dois olhos e eu não podia fazer nenhum esporte de impacto. Eu chego na natação paralímpica em 2018, saindo mesmo, porque eu estava fazendo maratonas aquáticas. Então, ali eu conheci um clube que já tinha alguns atletas paralímpicos e eles me convidaram para conhecer o movimento paralímpico e eu vou começar ali a minha história na natação paralímpica e escrever essa história que eu estou escrevendo até hoje. Esse é o momento mais chato de toda a história da humanidade. Querendo muito saber, inclusive, se eu bati na frente e eu não consigo saber o tempo e às vezes quando eu viro eu já estou escutando as outras atletas lá. Então, eu não sei se eu cheguei antes, se eu cheguei depois e aí eu fico esperando. E aí o pessoal da torcida já sabe, então eles ficam gritando. Quando o Brasil não grita, eu sei que eu perdi. Eu sou um atleta extremamente velocista. E a Calvânia, Gomes Santiago. Se eu tiver que dizer de que prova você é atleta, eu diria que eu sou atleta dos 50 livros. Eu realmente tenho uma facilidade de explosão maior do que uma resistência. Eu também tenho essa situação de que eu consigo nadar todos os estilos. Legal. Bom, organizado pela Liga Gaúcha, o estadual de futsal começou ontem à noite com uma goleada em Erechim. Jogando no Caldeirão do Galo, o Atlântico fez 5x1 em cima do Santa Rosa na partida de abertura da competição. Elenilson, Taylor, PL, Gessé e Wagner anotaram para o time da casa. É linho, descontou para os visitantes. O Atlântico iniciou a partida com um time misto, ocupando os atletas que estavam com melhores condições físicas, visto que este foi o quarto jogo do clube nas últimas 75 horas. O primeiro gol da Liga 2024 foi marcado por Elenilson, logo aos 4 minutos e 32 segundos de jogo. A Série A do Galchão tem 18 equipes na disputa, que se enfrentam em turno único de todos contra todos. Após 17 rodadas, 16 clubes passam para as oitavas de final. A primeira rodada prossegue hoje à noite em Novo Barreiro, com a Associação Novo Barreiro Futsal, recebendo o Guarani Futebol Clube de Frederico Westphalen. O treinador do time da casa faz um convite. Deixar um grande convite, é a competição mais importante do ano para nós, é a estreia do Campeonato Gaúcho e a gente precisa muito da torcida de vocês. Quarta-feira, às 20h30, já temos esse passo contra o Guarani e todos nós precisamos do apoio de vocês. Venha junto para o nosso ginásio, vamos fazer uma corrente positiva e vamos buscar nossa primeira vitória na competição. Um forte abraço. A primeira rodada prossegue no final de semana, com seis jogos no sábado. No domingo, o Atlântico volta a jogar em Erechim, desta vez contra o Horizontina. E hoje à noite tem time gaúcho entrando na quadra pela Liga Nacional de Futsal. O confronto desta quarta-feira em Santa Catarina é um clássico nacional. Joinville e a ACBF se enfrentam a partir das oito horas no ginásio Karl Hansen, na cidade do norte catarinense. Ambas equipes já foram campeãs da Liga. Os dois clubes chegam à décima primeira rodada com apenas uma derrota na campanha. O Jack Futsal busca a recuperação após cair para a sétima colocação ao final da última rodada, depois do empate em três gols com o Cascavel no Paraná. Já o Carlos Barbosa está na quinta posição e vem de vitória de dois a um em casa sobre o Praia Clube de Minas Gerais. A equipe gaúcha tem vinte pontos na tabela, quatro atrás do líder Magnus, mas com um jogo a menos em virtude das tragédias climáticas no Rio Grande do Sul. Começa hoje em Medellín, na Colômbia, o sul-americano de beat tennis. E o Rio Grande do Sul tem atleta que representa a Confederação Brasileira de Beat Tênis na categoria sub-14. Verônica Asman-Bersch e Giovanna Pick, ambas atletas de 12 anos, são naturais de Santa Cruz do Sul. Elas mantiveram as primeiras colocações do ranking sub-12 pela Federação Gaúcha de Beat Tênis. O sul-americano de beat tênis contará com categorias como pró, avançado, intermediário, iniciantes acima de 50, de 40 e de 30, sub-14 e sub-16. A competição vai até sexta-feira, dia 21 de junho, na Unidade Deportiva de Belém, em Medellín. E a Confederação Brasileira da Modalidade também anunciou os convocados para compor a seleção brasileira, que vai jogar o maior e mais tradicional torneio de beat tênis do mundo, o IFBT Global World Championship, que acontecerá em Sardenha, na Itália, dias 11 e 15 de setembro. Do Rio Grande do Sul, dez atletas foram convocados. Além de Verônica Asman-Bersch e Giovanna Pick, na categoria sub-14, fecham a lista Rafaela Schwerthes e Laura Golim. Na categoria pró, Fabrício Neis, Isadora e Giovanna Truss. Daiane Gregoletto, no intermediário. E na categoria mais 40, Fernanda e Paula Paglioli. Nós vamos ficando por aqui. O TVE Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho